Sabe o que que é isso aqui? Isso aqui chama Amamelis, tá? Olha aqui como é que é bonitinho, olha, ela é ótimo como uma distrigente, melhora a circulação, quer dizer, como a distrigente é para pele, tá gente? Uso oral, ela é ótimo para circulação, para varizes, para hemorroida, é um poderoso antiframatório, quando está atacado de varizes e de hemorroida, usar ela em forma de chá ou em cápsulas ou extrato fluido é excelente para ajudar a fazer a desinformação, principalmente de hemorroida e também para ajudar a combater varizes. E nós temos aqui, isso aqui, chama Janaguba, a Janaguba, ela é ótima para úlcera, para gastrite e ajuda também, é um grande auxiliar no combate ao câncer, tá? Não para substituir os tratamentos médicos, como um complemento nos tratamentos de câncer, dá um resultado maravilhoso. É só usar esse leitinho aqui, ó, tá? É uma colher de café num litro de água e tomar aos poucos um litro por dia. E por falar em câncer, tem aqui, ó, descendo um pouquinho aqui, ó, isso aqui é a graviola, a folha da graviola. A folha da graviola, ela é considerada uma quimioterapia natural. Para quem está com câncer também, é ótimo, um grande auxiliar no combate ao câncer, mas sem abandonar o seu tratamento médico, tá? Sempre as ervas é um complemento nos tratamentos tradicionais. Nunca abandona seus tratamentos médicos e fica só com fitoterapia. A fitoterapia é a forma mais antiga de tratar a saúde, mas nós devemos tratar nossa saúde com muita responsabilidade.